E aí, minha gente? Cheguei, viu? Toda trabalhada no Challenge Mesh dos Magos, minha gente, sim! Como vocês estão vendo aí no título, hoje eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo desde o processo dos bastidores até a finalização do Challenge. Já adianto pra vocês que eu vou estar utilizando dois aplicativos, que é o InShot e o CapCute. Porém, vocês conseguem fazer toda essa edição no CapCute, como em um vídeo que eu já ensinei aqui pra vocês. Então, minha gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês já sabem, né? Curte, comenta, compartilha com geral, se inscreve aqui no meu canal e você que já é inscrito também já sabe. E ativa o sininho para ficar por dentro de várias novidades que vão aparecer aqui no canal, beleza? Enfim, vamos deixar de rolar aqui no início do vídeo e vamos embora para este passo a passo de como gravar e editar o Challenge Mesh dos Magos. Bora! 1, 2, 3 e vem comigo! Tudo que eu vou utilizar? Tinta guache, os pincéis, batom, contorno, base, hidratante pra colar essa máscara que já não faz a função de hidratação, né? Mas eu guardei só pra, tipo, gravar o Challenge, sabe? Aí eu vou colar a máscara com hidratante. O meu rascunho pra ter a base de como escrever no rosto e não ficar troncho. O vídeo inspiração, né? Que é a maravilhosa da Camila. Gente, eu sempre coloco a música de fundo pra sempre ficar no ritmo e não me perder. Deixa eu mostrar pra vocês que dessa vez eu vou gravar em pé, ó. Eu vou gravar aqui, ó. Vou ficar aqui. Eu sempre sento na cama e gravo aqui, entendeu? Só que dessa vez eu vou gravar em pé. Pra quem sempre tem dúvida de como fica o meu celular, ele fica em pé aqui na Ring Light, ó. Só apoiado mesmo. Nada prende ele não. Qualquer coisa, bater pode cair, entendeu? Só que ele fica aqui, ó. Lá posicionado, se embora eu comecei a gravar. Eu sempre, antes de colocar a música, eu vejo se realmente tá tudo certo com a coreografia cantando na boca mesmo, beleza? Eu não vou fazer o Challenge super igual dela. Eu peguei o começo e eu vou adaptar o final. Tipo, o civil de inspiração, sabe? Então vamos lá. Eu sou o mestre dos magos. Aí eu vou puxar assim, sabe? Aí na edição eu vou sumir e depois eu desço. Pronto. Eu sou o mestre dos magos. E isso, minha gente, eu vou fazendo até o final. Porque é muito importante que a coreografia esteja toda certinha pra que na edição não saia nada errado. Então eu repito por diversas vezes. Nessa primeira parte que ela fala, eu sou, aí aparece aqui, eu sou, na testa, entendeu? Com a cor verde aí eu vou pegar a mesma cor. Aqui eu pego o caderno pra colocar de frente da câmera e fazer do jeito que tá. Pra vocês, aparece certinho. Só que pra mim, aparece ao contrário na câmera frontal do celular, entendeu? Aí eu sempre posiciono assim e vou seguindo a ordem que tá aqui. Ao contrário. Fica tipo espelhado, sabe? Como vocês estão vendo aí, né? Eu deixei o celular gravando pra vocês perceberem como é que funcionam os bastidores. E não sei se vocês se atentaram, mas eu repito. A coreografia é do começo ao fim, dependendo da parte da maquiagem que eu tiver. Passou que ficou bom? Já vem aqui, ó. E remove tudo. Espero que tenha ficado bom mesmo, hein? Eu vou repetindo, né? Como eu falei, até eu achar que ficou bom. Aí eu já tiro tudo e começo uma nova parte. Eu sempre olhando, gente, o caderno, né? Pra saber se tá certo a escrita. Acabei que, num tira e bota, tira e bota, errei o S. Ficou tipo um Z. Mas foi isso mesmo. Eu não me atentei na hora. Quando eu fui editar, já tava tudo errado. Ó pra ir a parte. Gente, pelo amor de... Eu sou o mestre dos malos. Agora já é a próxima parte. Toda vez que eu acho que deu certo, já vou seguindo em frente. Aí eu deixo o céu lá gravando, faço a maquiagem no roxo e continuo no processo do challenge. Eu sou o mestre dos... O mago, ela faz tipo um chapéu de mago e bruxa, sabe? Pô, olhando ali. Gente... Essa parte, minha gente, eu repeti por diversas vezes. Eu deixei apenas esse take aí pra vocês. Mas eu fiz muitas, muitas vezes por conta que... Se eu errasse, né? E eu tivesse tirado a maquiagem, eu tinha que escrever tudo de novo. Então eu não queria que tivesse nenhuma alteração da letra, do jeito. Enfim. Aí por isso que eu fiz tudo certinho. E agora eu já vou começar a colar a máscara. Tô passando esse hidratante só pra colar. Porque ele não é recomendado pra rosto, viu, minha gente? Ele é muito grosso. Uh! O mestre dos mago está diferente. Uh! Essa parte foi a mais tranquila, gente. Porque eu só precisava fazer a coreografia com a máscara no rosto. Porque já tava no finalzinho, né? Como eu adaptei o challenge, ficou bem mais fácil pra mim. Fiz essa parte, foi mais simples, né? Tirei aqui com a própria máscara. Aí agora eu vou fazer só um takezinho, tipo, da mão subindo, sabe? Pra dar o efeito de que quando eu fiz assim, eu desapareci. Eu só faço assim, minha gente. Eu saio de cena, deixo só a parede branca. Aí eu vou ficar fazendo assim com a mão, ó. Ó, tá vendo? Pronto, é isso. É o que eu vou fazer, né? Vou dar um grau aqui em mim, me arrumar todinha. Pra gravar a última parte com vocês e editar tudo pra vocês verem como é que funciona. Do nada, eu de cabelo liso, gente. Quem foi que assistiu aí o vídeo que eu alisei o meu cabelo com a escova secadora? Não ficou um dos melhores resultados, mas eu queria registrar esse momento gravando o challenge, né? Aí eu aproveitei esse challenge do Mestre dos Magos pra mostrar o resultado final. E pronto, minha gente. Essa parte final é bem simples. Eu só fico tentando mostrar que eu tô como se estivesse descendo, sabe? Tipo, caindo assim. Aí eu faço esse movimento, depois eu faço os takes, né? Mostrando a make, mostrando o cabelo. E vamos embora pra edição. Vocês vão ver agora todo o processo, como é que acontece. Sem nenhum segredo, vocês sabem que eu faço a minha edição pelo enxote, né? Tô utilizando também muito capiculto, mas como eu falei no início do vídeo, fica da escolha de vocês. E eu prefiro editar todos os cortes no enxote ainda, entendeu? Então, eu seleciono o vídeo bem grandão, como vocês viram. Tem 37 minutos, minha gente. Porque ao mesmo tempo que eu tava ensinando pra vocês, eu tava gravando o challenge. Beleza? Então, pra começar tudo, eu vou à procura do início, né? Que é a parte que eu começo o challenge. Quando eu encontro, eu seleciono o vídeo, clico em dividir e vou excluir aquela parte que eu tava conversando com vocês. Beleza? Só excluir e aí eu vou ter o início do challenge. Agora chegou a parte que vai começar toda a transformação. Quando eu aponto pra cima, eu sou... Eu já vou, né? Selecionar o vídeo e clicar em dividir quando esse dedo estiver mais pra perto do meu rosto. Beleza? Como vocês estão vendo aí. E eu vou à procura já da parte que eu estou com eu sou escrito na testa. Beleza? E aí, quando eu encontro, eu vou na mesma parte da coreografia que o dedo tá subindo. Seleciono o vídeo, clico em dividir e vou excluir a parte que não tem nada a ver. E aí já vai acontecer, ó, a transformação. A mágica acontecendo. Só que eu acabei percebendo que essa transição ficou tipo... Todo mundo tá vendo que são dois vídeos, né? Então, quebra a cabeça um pouquinho nessa parte pra deixar como se fosse algo bem mágico mesmo. E aí, só é você selecionar o vídeo e ficar arrastando ou diminuindo o tamanho desse vídeo ou aumentando como vocês estão vendo aí. Com os próprios dedos, gente. Não tem segredo. E aí, eu vou tentando, tentando, tentando até achar uma melhor forma. Quando eu vejo que ficou legal, eu aceito. Beleza? Se ficou legal, eu já vou pra próxima parte. Que é o mestre. Quando eu toco na cabeça, o mestre tem que aparecer. A minha mão, pra eu cortar nessa parte, tem que ficar um pouco embaçada. Aí, eu seleciono o vídeo, clico em dividir. E eu vou em busca da parte que eu já estou com o mestre escrito na testa. Entendeu? E fazendo a mesma parte da coreografia. A minha mão, ela já fica um pouco embaçada. Quase realmente tocando na testa. E aí, eu seleciono o vídeo, clico em dividir. E vou escolher a parte que eu não quero. E as duas partes vão se unir. A parte que tava sem o mestre na testa. E a parte que tá com o mestre na testa dando sentido de mágica. Agora, já vamos pra parte do adicionar o dos na bochecha. Quando eu vou encostar a minha mão na testa novamente. Eu seleciono essa parte. Clico em dividir. E vou em busca da parte que eu já tô com o dos na bochecha. Fazendo a mesma parte da coreografia. Por isso que eu digo pra vocês que é importante repetir a mesma coreografia. E dependente da parte da maquiagem que vocês estiverem. Seleciono o vídeo, clico em dividir e excluo a parte que eu não quero. E a mágica já está acontecendo. Essa parte aí que é pra aparecer o chapéu. Quando a minha mão vai no rosto. Assim, meio que escondendo um lado do olho. Aí eu seleciono o vídeo. Clico em dividir. E vou à procura do mesmo movimento que eu estou fazendo. Já com o chapéu na bochecha. Quando eu encontro, né? Mesmo processo de sempre, gente. Não tem segredo. Ai, meu Deus. Eu queria que vocês estivessem aqui presencialmente. Pra mostrar, gente. Não tem complicação. É só fazer cortes. Beleza? E aí, quando eu vejo que está tudo certinho, gente. Já é a parte que a mão mexe. Faz aquele zirigdum todinho. Que eu tenho dificuldade de fazer isso. Mas podem ver que minha mão está embaçada. Eu vou. Divido essa parte. E agora eu quero que a parte que apareça seja eu sem maquiagem no rosto. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira parte do vídeo. Vou duplicar com calma essa parte. Vou arrastar lá pra o final. Que é a parte que eu quero mexer a mão. E aparecer sem maquiagem no rosto. Vou apegar essa parte. Vou aumentar o vídeo. E vai aparecer a parte que eu faço toda a coreografia sem a maquiagem. Entendeu? Repete essa parte aí que vocês vão entender. E aí eu vou cortar bem na parte, gente. Que minha mão vai ficar também embaçada na tela. Seleciono o vídeo. Clico em dividir. Vou escolher a parte que eu não quero. E volto pra ver como ficou. Olha isso. Tá vendo? Gente. Tudo edição. Tudo corte, meu Deus. E aí, novamente. Quando a minha mão ficar embaçada assim. No centro, né? Do vídeo, ó. Está embaçada. Eu vou clicar em dividir. Vou excluir. E agora eu vou à procura da parte que eu estou com a máscara no rosto. Entendeu? Quando eu encontro. Eu seleciono o vídeo. No mesmo movimento que eu estava fazendo anterior. Vou clicar em dividir. Vou excluir a parte que eu não quero, né? E pronto. O challenge, ele está quase pronto, gente. Eu fico repetindo essa parte por diversas vezes. Pra ver realmente. Está aparecendo uma transição certinha. E quando eu vejo que está ok, né? Eu sigo em frente. Sabe essa parte que eu levanto a mão pra cima. Que eu disse que ia assumir. Quando eu fico embaçado. Eu vou selecionar o vídeo. Vou clicar em dividir. Vou excluir a parte que eu não quero mais. E vou à procura da parte da mão, gente. Sabe aquela parte da mão. Que também mostrei pra vocês nos bastidores. Que eu estava fazendo como se fosse o efeito de a mão subir assim. Porque parece que a pessoa meio que desaparece, sabe? Então, eu vou à procura dessa parte. Vou fazer um corte bem pequenininho. Quando a mão sobe. E a tela fica toda em branco. E o vídeo, ele fica meio que pronto. Entendeu? Eu volto pra vocês verem aí como é que fica. Mas ainda assim, nesse aplicativo. Eu vou alterar a cor, né? Colocar contraste, brilho. Entendeu? Pra ficar algo mais vivo. E esse foi o resultado, gente. Eu salvei a parte do vídeo, né? E fui mostrar pra vocês. Já ele prontinho. Tudo ok. Na galeria. Essa primeira parte. Ainda falta a parte final. Beleza? Tá vendo que tá faltando a parte final? Pronto. É nessa parte que vamos mexer agora. Eu vou abrir novamente o enxote. Vou abrir essa parte, né? Essa parte 1 que eu mostrei pra vocês sem a parte final. Mostro pra vocês novamente no aplicativo. Pra vocês verem que não tem a parte final realmente. Acaba ali na tela em branco. Aí eu vou clicar no maizinho vermelho. E clicar em vídeo e foto. E selecionar o vídeo. O vídeo que eu gravei a parte final. Que também vocês viram aqui. Beleza? E aí eu vou em busca da parte que eu tô fingindo que eu tô descendo. Fingindo que eu tô tipo, ah, sei lá. Teletransporte. Cai aqui. Sabe? Aí eu vou na melhor parte que eu achei do vídeo. Sempre isso. Eu repito o movimento por diversas vezes. Mas eu vou encontrar a melhor parte. Quando eu encontro, eu seleciono o vídeo. Clico em dividir. A mão tem que ficar assim, embaçadinha. Beleza? Vou excluir a parte que eu tava procurando. E vou excluir. Então fica mais ou menos assim. Desse jeitinho que vocês estão vendo. Tá vendo? Parece que eu tô caindo assim do nada. E aí, gente. Depois disso. A única coisa que eu vou fazer. Vai ser. Ir à procura das partes que eu tô dando close. Beleza? Tô close aqui. Aí eu vou corto. Tô close ali. Aí eu vou corto. Sabe? Coisa simples mesmo. Esse final aí é meio basicão. Não tem muita coisa aqui. Tipo, ah, tem que ser desse jeito. Não. Mas são as partes que você quer. Quando eu faço as partes, né? Os cortes dessas pequenas partes. Esses pequenos closes. Eu vou botar em câmera lenta. Porque eu gosto muito desse processo. Deixar em câmera lenta. Aí eu vou, gente. Vou alterar em seguida, né? As cores. Como eu disse pra vocês na primeira parte. Eu boto brilho. Eu boto contraste. Eu boto luz. Eu boto um monte de coisa. Pra dar uma vivada nessa imagem. Porque fica bem apagadão. Estranho. Aí eu sempre mexo assim um pouquinho nas cores. Salvo esse vídeo. E em seguida já vou pro aplicativo Capicute. Como eu disse pra vocês, gente. Vocês conseguem fazer isso tudo dentro do aplicativo Capicute. Só que eu gosto do shot também. Por isso que eu fico dividida entre os dois. Vou carregar esse vídeo no Capicute. Beleza? O vídeo ele já vai tá completo agora. Como vocês vão ver. Subir. Descer. Só que eu achei que essa parte em branco ficou muito demorada. Não ficou batendo o ritmo da música. Aí o que eu faço? Eu seleciono essa parte. E vou fazer um pequeno corte. Sabe, gente? Dessa parte em branco. Pra deixar algo mais rápido. Aí eu vou selecionar. E vou... Mesmo processo. Seleciona o vídeo. Clica em dividir. E a parte que você não quer, você exclui. Só que depois que eu exclui. Eu achei que ficou muito rápido. Vê só. Vejam bem. Ficou tipo muito rápido, sabe? Aí eu fui fazendo o ajuste com as próprias mãos. Aumentando o tamanho, né? Dessa parte final. Pra ficar algo mais interessante. E encaixar também no ritmo da música. Aí depois disso, gente. Eu só fui em efeito. E adicionei a chama roxa. Que tá muito famosa no Insta, né? Então, sem segredo, gente. Eu já mostrei aqui no detalhe. Como adicionar esses efeitos. Como adicionar a transição. Aí eu fui fazendo os ajustes. E o resultado final foi esse. É isso, minha gente. Agora me conta se não tá fácil. Sério, tá muito simples, né? Esse deu um pouquinho mais de trabalho. Porque teve várias transições. Mas eu tava acompanhando vocês em cada passinho. Então, se tiver alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou estar te ajudando, beleza? E é isso. Obrigada por ter assistido até agora. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Mua!